E aí Clashers, beleza? Bruno Clashnagy, mais um vídeo pra vocês, é um vídeo muito rápido e diferente. É sim, chegamos no Natal, molecada! Isso mesmo, e pra comemorar o Natal, neste momento eu estou ao vivo no Facebook, jogando o novo desafio do Clash Royale e você vai ganhar uma coisa muito top, galera! Tá vendo isso daqui, ó? Ó, ó! Tá vendo isso daqui? Sim, essa daqui, ó! Esse daqui é o meu presente Natal pra você! Isso mesmo, esse daqui é o meu presente Natal pra você, porque é o seguinte, eu vou jogar lá o desafio do Clash Royale, o novo desafio do Clash Royale da Curadora Guerreira, e depois que acabar o desafio, vai ter um torneio valendo essa belezura aqui. Então se você quer ganhar uma P.E.K.K.A, mano, essa é a hora, galera! Essa é a hora de ganhar essa P.E.K.K.A aqui! Então, neste momento, o link tá aqui embaixo na descrição, o primeiro link da descrição aqui é o do link da live. Você vai lá pra minha live, lá no Facebook, lá é onde eu faço live todos os dias. Então vai lá pro Facebook e você vai aguardar. Assim que eu começar o torneio, eu vou jogar a senha lá também do torneio, vou fazer o torneio e o vencedor vai ganhar esta P.E.K.K.A aqui! Isso mesmo! Você pode ganhar esta P.E.K.K.A aqui, presente da Supercell. É a mesma que tá aqui, ó! Essa aqui, ó! Essa aqui, ó! É essa mesma, presente da Supercell do Clash Royale, do Clash of Clans e, é claro, do Bruno Clash pra vocês, galera! Bom, espero que vocês gostem e aproveitem, mas, mano, não vacila! Não vai perder! Quando você tá vendo o vídeo aqui, tá começando aí a galera pra lá! Então dá tranquilo, assista esse vídeo, vai pra lá correndo, participa do torneio e, ó! Você pode ganhar essa P.E.K.K.A aqui, beleza? Então é isso! Feliz Natal pra todo mundo e... Ho, ho, ho! Galera! Te espero lá! Ao vivo! No Facebook! Tô ao vivo agora! Vai lá! Ouvir dizer que quem curte e se inscreve, se sai melhor nas batalhas... É, é só boato! Inscreva-se! Inscreva-se! Ouvir dizer que quem curte e se inscreve, 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 Tchau.